Coca-Cola não mata. E margarina? Seria a mesma coisa? Posso pegar a pergunta, hein? Nenhum dos dois mata. Até hoje, só morreu de Coca-Cola ou de margarina se caiu na cabeça, se a pessoa morreu engasgada. Não mata imediatamente. Agora, são dois produtos intraprocessados e com excessos de ingredientes que não fazem bem pra saúde. Então você tem que consumir o mínimo possível. Além disso, há alternativas mais naturais, alternativas melhores pra sua saúde. A gente não tem refrigerante zero, que não tem açúcares. A gente não tem sucos naturais, já são melhores. A margarina é o mesmo caso. Eu tenho a manteiga, que é um produto natural. Aí, por que eu vou consumir esse? Que é feito através de um processo enzipotêmico com diversos ingredientes. Aí, principalmente a gordura vegetal, que é ponte de gordura trans, que é aquela que faz mal pro nosso organismo e empolque as nossas veias. Por mais que hoje eles digam que mudou isso, que mudou aquilo, daqui a pouco vão surgir coisas falando sobre essa mudança que eles fizeram. No final das contas, a gordura vegetal tem que ser evitada ao máximo. Margarina não mata imediatamente, mas o consumo dela, em longo prazo, vai te prejudicar e ruim. E pra você saber como ter mais saúde e emagrecer através da alimentação, conheça o meu Protocolo Cozinha Saudável. Clique no link da vida.